Olá pessoal, muito boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais aqui na Lagoa TV. Você que está habituado na segunda, na quinta-feira e também no sábado, sempre à noite, o noticiário e as reportagens especiais são comigo mesmo. Eu, Voltaire Santos e a equipe da Lagoa TV, junto com o Luciano Santos, preparamos diversas matérias especiais para justamente compor a programação noturna da Lagoa TV também, que já é tão rica também durante o dia. Bom pessoal, hoje a gente preparou uma matéria especial. Muito obrigado a você que está chegando aí na nossa audiência, nesse formato ao vivo, esse formato live. A gente preparou para hoje uma matéria especial porque agora, em 2019, nós vamos completar dois anos da morte de um dos principais colunistas do Brasil, com certeza o maior cronista, o maior polêmico da história do Rio Grande do Sul, que é Paulo Santana. Tive a felicidade de ser colega do Paulo Santana no Grupo RBS, na Rádio Gaúcha, e não foram poucos os encontros que eu tive com o Paulo Santana, principalmente no Fumódromo. E o que me aproximou do Paulo Santana e por que a gente está fazendo essa introdução? Porque ali pelo Fumódromo, quando o Paulo Santana ia entrando ali na redação da Rádio Gaúcha, ele não dava muita bola para ninguém não. Ia entrando com seu cigarrinho, ia para o final da sala, fazia seu comentário, conversava com os chefes e retornava. Mas um dia, o Cláudio Brito, que também teve passagens por TAPS, me apresentou o Santana no Fumódromo e falou da minha ligação com o TAPS, que eu tinha nascido aqui em TAPS, família aqui de TAPS. E a partir daí, o Paulo Santana se tornou um grande amigo meu, um grande confidente. Trocávamos informações. Quando eu fui produtor também do Gaúcha Hoje, nas manhãs da Rádio Gaúcha, ligava para o Paulo Santana, colocava o Paulo Santana no ar diversas vezes, surpreendia o ouvinte da Gaúcha com esse formato. Por exemplo, estávamos de noite, uma vez eu e Cláudio Brito, e lá fomos surpreendendo o ouvinte, íamos falar de carnaval, colocavamos o Paulo Santana, que era uma grande festa, as pessoas gostam muito de ouvir ele, era muito polêmico. Vai fazer dois anos que a gente perdeu esse ícone, esse ídolo, quantos jornais do almoço, quantas colunas de Zero Hora, não é mesmo? O Paulo Santana protagonizou, e isso é realmente muito bacana relembrar. A gente está começando, no Lagoa Mais, a fazer uma série de matérias especiais, recuperando histórias de TAPS. Por que histórias de TAPS? Se você não sabe, Paulo Santana morou aqui em TAPS e tem sua trajetória também aqui em TAPS. Paulo Santana trabalhou na polícia aqui em TAPS. Paulo Santana teve uma amante aqui em TAPS, uma namorada, que ele amou muito, e que durante muito tempo, colocou até mesmo em colunas suas, na Zero Hora, como a verdadeira paixão da sua vida. E isso realmente é muito bacana. Paulo Santana, em um dos episódios, fez um concurso para trabalhar na Rádio Tapense. É, senhoras e senhores, isso é muito legal de relembrar. Quase que o Paulo Santana fez carreira aqui na Rádio Tapense. Depois foi para a Rádio Gaúcha, na parceria com o Maurício Sirox Sobrinho. Foi muito parceiro também do Nelson Sirotsky. E fez toda a sua história nos veículos do Grupo RBS, como Zero Hora, Rádio Gaúcha e RBS TV. Principalmente no Jornal do Almoço, aquele horário de meio-dia. E também, claro, na coluna em Zero Hora. Bom, hoje nós vamos relembrar, nós fomos no nosso arquivo da Lagoa TV e também ouvimos pessoas que conviveram com o Santana, com o Paulo Santana aqui em TAPS. E vamos contar para vocês, a partir de agora, toda essa história muito bacana para você que está ligado conosco na noite desta quinta-feira com vocês. curiosidades e histórias de TAPS hoje, com a vida e a trajetória de Paulo Santana aqui, nas ruas de TAPS, como você, eu e como todo cidadão e morador tapense. 1959, o maior cronista, jornalista da história do Rio Grande do Sul, Paulo Santana, estava aqui em TAPS e começava a colocar no papel, numa máquina de escrever como esta, suas primeiras crônicas, seus primeiros textos. Ainda de forma despretensiosa, não era jornalista formado ainda, sequer trabalhava em jornal, mas já tinha a paixão aqui em TAPS pela comunicação. Um dos fatos mais curiosos da passagem do cronista Paulo Santana aqui por TAPS foi aqui no Clube Aliança em 1963, onde foi realizado um grande concurso para a Rádio Tapense e naquele fato, em 1963, Paulo Santana, que morava aqui na cidade de TAPS, foi reprovado no concurso da Rádio Tapense. Começava ali o amor do Paulo Santana pela comunicação, pela crônica, pela escrita, pela televisão, pelo jornal e, fundamentalmente, depois, por todo o desenvolvimento que o Paulo Santana teve aqui em TAPS, que foi multimídia. Depois, ele é encaixado no departamento de polícia aqui da cidade de TAPS, onde desenvolveu também carreira policial, mas aqui foi reprovado num concurso da Rádio Tapense, onde, inclusive, os aprovados naquela época foram o Enum Cardoso e também o Clair Garcia, que ingressavam naquele período nesse concurso dentro da Rádio Tapense. As calçadas aqui eram praticamente as mesmas. O período era do final de 1959 a 1963. Aqui, Paulo Santana começava a desenvolver uma das partes que ele mais gostava em sua vida profissional. Quero escrever em guardanapos e em cadernos antigos trechos do cotidiano. Dizem que aqui em TAPS foi onde ele também conheceu a sua primeira paixão aqui em TAPS, a paixão de Paulo Santana. Francisco Paulo Santana, 72 anos, União Estável, brasileiro, vem por meio deste pedir a vossa senhoria demissão dos quadros de comentarista da RBS TV, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha. Como é que eu vou te dizer? Ele é muito alegre, muito... Era alegre? É, era bem... Gostava de conversar? Gostava de conversar, era uma pessoa maravilhosa. A Ieda morou bastante tempo aqui. A Ieda morou, ela era professora aqui. Era professora aqui em TAPS. E ele na polícia, o senhor não lembra? Ele trabalhou na polícia? Trabalhava na polícia. Ele era inspetor de polícia? Era inspetor de polícia. Ele era bem medonho, né? E gostava de festa? Gostava de festa. Foi nesse prédio aqui ao fundo, onde Paulo Santana trabalhou como inspetor de polícia aqui em TAPS. Na época, o prédio sediava a delegacia de polícia da cidade. Paulo Santana era inspetor, ele passou no concurso para inspetor de polícia e assumiu em TAPS. E aqui em TAPS, ele tinha uma parte da família dele, tinha umas tias deles que moravam em TAPS. Então ele se adequou bem aqui à cidade. E tinha muitas amizades. Era um dos amigos dele? Eu era um dos amigos dele. Nós saíamos juntos. O Paulo era muito festeiro, gostava de uma janta. Só tem um mito do Paulo Santana que todo mundo pensa uma coisa e não erra. Qual era? Todo mundo pensa que o Paulo Santana bebia. E o Paulo não bebia. Ah, não bebia? Não. Todo mundo achava que ele era festeiro, que ele gostava de bebida e ele não gostava de bebida. Até hoje eu estava discutindo com um amigo meu sobre esse fato que ele tem. Até a aparência, assim, de ser um apreciador de bebida, mas não era. Ele gostava de jogo, de carta, de festa, de janta, mas bebida ele não era chegado. O Paulo Santana, durante sete anos, na RBS, e o Paulo Santana só foi se aproximar de mim, só foi se considerar meu amigo, porque um dia eu cheguei para ele no Fulmódromo da Zero Hora e disse que eu era de Tapes. Ele me abraça, começa a me proteger no programa do Gaúcha Hoje, no programa do Macedo, e a partir dali começa a me citar toda vez que ele fala de Tapes no sala de redação. Saudades do Santana. E aqui em Tapes, ele tinha uma parte da família dele, tinha umas tias deles que moravam em Tapes. Então ele se adequou bem aqui à cidade. E tinha muitas amizades. O Paulo namorava uma menina aqui, que era professora, e morava ali, onde, do lado do clube Aliança, onde era o hotel ali, sabe? Tinha um hotel aqui, naquela esquina. Sim. E ela morava ali, e um dia nós tínhamos que ir a um baile na Barra do Ribeiro, e não tínhamos como, né? Então o Paulo... e essa moça tinha um carro. Então o Paulo esperou, nós esperamos ela dormir, para roubar o carro dela para ir ao baile, rapaz. Aí fomos ao baile com esse carro. Na volta do baile, quando nós chegamos ali, onde era o açude do Garcia, não sei se você lembra. Sim. Naquele açude do Garcia ali, o carro perde uma roda. Saiu uma roda dianteira, saiu rolando e caiu dentro do açude. Aí nós tivemos que atirar lá no açude, para buscar a roda. Isso é um dos casos, para a gente ver como é que era naquele tempo as coisas e tal. E se eu tivesse que fazer uma homenagem aqui agora, eu faria a torcida do Grêmio. que foi nestes nove anos, cujo clímax se instala agora no Rio Grande do Sul... Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 996950725 Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 996778480 Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. E aí Tchau! 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 Tchau!